Fazer um arrozinho, mas para distrair, virou tudo fumaça, rapaz. Tu é tão emprestado, nem pra fazer um arroz tu serve, miséria. Arroz? Que salpicha que você tinha comprou, brother, mas... Opa, meu irmão. Tem mais prática que eu, rei. Isso aí. Teira, é graça. Eu cozinhar pra você, Adenu. Vai deixar eu morrer de fome, é. Custa fazer um arrozinho e cozinhar mais salsichinha? Custa? É, não custa, né? Tá, eu faço. Não é costume não, né? Enquanto isso, você vai lavando aqui a panela com arroz queimado, traste. Vai, lava amanhã. Porque eu junto com a outra faço tudo de uma vez. Gabiano. Ó. Gosto, né? Devia ter a restaurante, rapaz. Seu arroz, brother, é melhor que de bonete. Ah, pois. Não é que é verdade. Eu sempre tive mão pra cozinhar, velho. Opa. Mas não é costume não. Miséria. Carne seca com mandioca frita. Tem coisa melhor no mundo? Diga aí. Até aí, não. O cheirinho tá muito bom. Comidas na manhã é uma delícia. Muito bom. Ivanete, essa mandioca está no ponto. É. O povo da sua casa deve estar sentindo muito a sua falta, hein, Ivanete? Nem me fale. Não sei como estão se virando sem a minha pessoa. E você não pretende voltar, Ivanete? Ai, acho que sofram. Tatiana, não fique tão abatida. Você sabe que o tratamento é assim. Durante a quimioterapia, os cabelos podem cair. Eu sei, mas quando acontece, é sempre um choque. Não caíram tantos. Emílio, você e Rachem, talvez nem caíam mais. Ronto? Eu nunca me ouvi roncando. Engraçadinho. Como é que você ouve? Você tá dormindo? E tem outra coisa. Rapaz, tu tá com chulé miserável, velho. Ah, você sabe, velho. Não é chulé, não. Porque eu tomo banho. São as meias. Que faz uma semana que eu não lavo. Adenô, rapaz, essa meia tacita tem que botar na água de molho, com sabão, de um dia pro outro. Bote pra mim. Não se acostume, não. Mas tu é muito folgado, hein, Denô? Ah, é que minha irmã Ivonete me acostumou muito mal, pai. Já voltei. Agora vamos dormir. E tu fique do seu lado da cama. Tá me estranhando, é, rapaz? Hein? Eu quero ficar longe, viu, brother? Viu? Ai! Tchau, 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 tchau! Obrigada.